Pessoal, é sim, presidente, evidentemente nós achamos que esses títulos que foram expedidos pela União permaneçam na competência da União, sobretudo em função da existência de uma força-tarefa que investiga o crime de grilagem e que obviamente é um dos graves problemas do Brasil e eu quero, e que tem peso também em Roraima e Amapá, obviamente, eu quero já anunciar que essa questão de fronteiras é tão significativa, tão caro, tão grave o que foi votado no PL 1304 que a votação foi apertadíssima, faltaram dois votos para que a gente tirasse esse absurdo do texto. Então eu queria já anunciar, falando com o nosso deputado Edmilson Rodrigues, que vai orientar o nosso destaque que nós entraremos com uma ação de inconstitucionalidade contra a questão das fronteiras.